Eu era muito roqueira quando era adolescente, eu participava de grupos de discussão sobre as bandas que eu gostava. E sendo da ABC, pra vir pra São Paulo eu tinha que pegar um trem. Minha mãe achava que eu ia morrer assassinada no trem, porque o trem tinha uma reputação de um lugar horrível. E eu não podia pegar o trem, então eu tinha que pegar um ônibus, que era um ônibus que demorava três vezes mais do que o trem. E era uma puta aventura pra mim, assim. Então eu ia pro ponto, esperava o busão, ia naquele busão de uma hora e meia, chegava na galeria. E aí a galeria era aquele lugar que naquela época vendia todas as coisas incríveis, as camisetas e os acessórios das bandas que eu gostava, que não tinha em nenhum outro lugar, e os vinis e os discos que também não encontrava em nenhum outro lugar, saca? E aí eu encontrava os meus amigos do grupo de discussão, do e-mail, que muitos são amigos até hoje, inclusive, da gente que eu mantém o contato e tal. Era um momento de independência meu, assim, porque foi o primeiro rolê que eu fiz na vida sozinha pra São Paulo, sendo da ABC, assim. E aí tinha esses amigos que eram todos mais velhos, tipo, tinha 15, meus amigos tinham 25 e tal. E aí a gente fazia uns rolês que não era nada demais, a gente ia na galeria, ficava conversando, depois ia almoçar no Shopping Light, sabe? Às vezes ia na Liberdade, mas pra mim era uau, era o fim de semana mais incrível que eu podia ter, assim. E aí